Acho que o Macron e a União Europeia, todos os outros países estão errados atrás dessa gente. Não, você pode ir embora. O que é? Devou o seu dinheiro. Vai levantar, pode ir embora. Pode ir embora. Devou o seu dinheiro. Eu estou respondendo uma crítica, não fala todo mundo em volta, não. Levanta aqui o meiozinho ali, pode levantar vocês aí, eu devolvo o dinheiro de vocês, quero que vocês falem. Tchau. A galera do show indo embora, todo mundo indo embora. Dinheiro de volta, hein. Todo mundo indo embora. Dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Gustavo Mendes, você é uma bosta. Chupa, otário. Chupa. Aí, galera. Já flutuando, o sistema é bruto. O otário do Gustavo Mendes começou a falar mal de Bolsonaro. Num público que todo mundo é eleitor de Bolsonaro. 90%. Começou a falar de política, começou a falar mal de Bolsonaro. Simplesmente a galera levantou e acabou com o show desse otário aí, ó. A galera no show do Gustavo Mendes, todo mundo saiu do show, a galera toda. Todo mundo saiu do show, a galera toda. Chamou todo mundo de babaca, falou que ia devolver o dinheiro. E aí, pessoal, o otário do Gustavo Mendes começou o Médio aqui no Jofotono. O pão tá quebrando. Aí, o show do Gustavo Mendes aí, galera, ó. Ó o que que virou, ó. Ó o que que virou o show do Gustavo Mendes aí, ó. O otário, otário, vá pra Curitiba, seu otário. Uai, o homem mexeu com o trem errado, mano, porque... Só tem uma simbiatura, Deus. Sentador! Achou! Mexeu com o povo errado, eu acho, ô, moço. O povo Bolsonaro é meio bravo. Esse povo Bolsonaro é meio bravo. Sei o que que é isso, ô, moço. Sentador! Não é um milhoinko. Não é